Esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos. Bom, pra quem já conhece o Speed tá ligado o porquê. Enfim, estão avisados. Curte o vídeo aí. Eu consigo! Eu consigo! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Mas esse jogo não dá medo, mano. Ah! Vamos lá! LeBron James. Ah! Ah! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Caralho! Que porra! Eu tô morto! Eu já morri! Ah! Ah! Tá presa? Ah! Ah! Manda o bom! Agora eu entendi! Vamos em frente, cara. Eu amo vocês, pessoal. Tá caindo de novo. Aí! Vai! Cadê? Aí! Ah! Ah! Me chama o Speed! Ah! Ah! Ah, o Speed! Ele tá chegando! Ele tá chegando! tá vendo essa nerdola? cê jogando nerdola ai cê jogando nerdola ai Deus é bom Deus é bom Deus é demais Deus é bom demais Peraí! Peraí! Vem cá, ô gatinho! Galera, só tem uma vida, bora vencer esse nível. Só sobrou uma vida, galera. Não, o quê? Não! Me atrai! Fala aí, quem é melhor, o Ronaldo ou o Messi? Hum... é... Messi, fala Messi. Não! Messi! Hã? Messi! Vem pra cá, querida. Ah, não, 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 vem aqui. Por que fez isso com a garota? Agora é pra valer, pô! Assiste isso aí, gente! Agora eu quero ver, cachorrão! Manda ver, pô! O que isso quer dizer? Caralho, eu vou fudir essa velha! Essa velha de 90 anos eu vou amassar! Essa velha romena de 90 anos! Vai ser! Ai, vai ser... Portugal! Há! Há! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Isso! Isso! Sou eu o Messi? Impossível ser o Messi. Sou eu o Messi, usa o meu bitch ou seu cara cão? AAAHHHHHH Quem é melhor, Ronaldo ou o Messi? Ai o Messi é melhor mano! Vai tomar no c** AAAAAH Mano... Não... Não... Que que é isso, Odakweb? Papai, me ajude, papai. Papai, eu preciso de ajuda. Que que você quer, ó, garoto? Papai, segura minha mão, papai. Papai, posso beijar a sua mão? Papai. Papai, eu te amo. Segura minha mão, papai. Papai. Meu Deus, papai. Papai, você é... Você é tão forte e tão musculoso, papai. Não, não, não. Não. Vamos lá, bebê. Só falta um, meu Deus, só falta um, meu Deus, só falta um. P***, que nervoso. Pelo amor de Deus, eu tô no X1 aqui. Merda, merda, droga. Escuda aqui, ó, garoto. Eu quero que se f*** nesse jogo. Eu sou f***, vocês são as merdas, tá? P***. Mas se f***, merda. Nós conseguimos. Ai, meu Deus. Ah, mano, que merda. Eu sabia que isso ia acontecer. Toda vez é isso. Toda hora vocês fazem isso. O que tu disse, ô, maluco? O que tu falou? Ah? O que tu falou, maluco? Ah? Você nunca vai ser como eu. Fala. Fala. Cala a boca. Toma. Fala. Aí, mano. Não, 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 não. Aí tu perdeu a linha legal, cara. Nada a ver tu fazer isso aí. Não, 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 não. Mano, o que que fizeram com o meu computador? Bom, pessoas, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dublagem. Dublar o Speed foi um verdadeiro desafio pra mim aqui. E se vocês puderem fortalecer o meu trabalho, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e pode comentar também o que você gostaria que eu dublasse nos próximos vídeos. Sugestões de vídeos. E também me siga em todas as minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela. Tudo Gustavo Machadog. Me segue lá que tem conteúdo exclusivo todos os dias. No TikTok, inclusive, tem outras dublagens do Speed. Ele reagindo à morte do Pelé. Ele e o Luva de Pedreiro no Catar. Eu dublei tudo isso e mais um pouco. Então me segue lá, Gustavo Machadog. E compartilha o vídeo com seus amigos que são fãs do Speed, beleza? Tamo junto e nos vemos na próxima. Valeu!